Fala aí, arteiros! Eu sou o Tony e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer papel reciclado com qualquer pedaço de papel velhinho que você tem em casa. Confere aí! Vamos nessa! Olha, primeiramente você vai precisar de uma peneirinha igual essa daqui, tá, gente? Essa peneira é tamanho de uma folha A4, legal? E eu mesmo fiz essa peneira, gente, porque eu não encontrei pra comprar pronta. Então, olha só, eu tinha uma tela aqui em casa que eu aproveitei o chassi, comprei tela de mosquiteiro e preguei com um grampeador e montei a minha tela. Agora, gente, detalhe, você vai precisar de dois chassis, tá? Na verdade, é uma peneira e um chassi vazado, tá? Porque eles vão trabalhar juntos. O outro material muito importante é um pano, gente. Você tem que ter um pano de algodão. Outra coisa super importante é uma bacia grandona, gente, uma bacia que caiba a sua peneirinha aqui dentro, olha. Outro detalhe importante é o papel, né, gente? Gente, ó, muito papel de rascunho, pode ser contas velhas, tá? Pode ser qualquer papel. Gente, o próximo passo é você encher um balde de água. No caso, eu tô usando aqui a minha bacia mesmo, porque agora nós vamos jogar o nosso papel aqui dentro. Agora não joga ele grandão, não, tá? Quanto melhorzinho você jogar, melhor. Gente, olha, deixou aqui de molho por 24 horas agora, tá? Não vou colocar nenhum produto químico aqui, é só a água e o papel. Vamos continuar então, pessoal. Olha, já se passaram 24 horas, então o meu papel já tá todo como, todo moleno, todo derretido, né? E agora, gente, você vai precisar também de um liquidificador. Porque nós vamos pegar agora é esse papel, colocar dentro do liquidificador e vamos bater. Vai virar uma maçaroca. Você vai batendo aos pouquinhos. Mas já colocou uma quantidade suficiente, gente? Olha, pega a água e coloca a água aqui dentro, pra ajudar o liquidificador a bater. Porque se colocar só o papel seco, pode danificar o liquidificador. Então a gente bate, ó. Prontinho, olha, gente, eu bati bastante, tá? Pra ficar bem triturado. Olha aqui, ó. E essa massa você vai colocando dentro de uma outra bacia aqui. Ok, beleza. Aí você vai fazendo esse processo com todo o papel. Aí, pessoal, a massa já está prontinha. Vou deixar ela aqui, separada aqui. Que agora eu vou precisar completar de água a minha bacia. Tem que ter bastante água. Agora eu vou, aos poucos, colocando essa massa dentro da água. Posso colocar assim, essas mãos usadas assim, ó. Espalha bem. Não precisa colocar tudo, ok? Vou colocar três. Você mistura bem. Gente, agora eu vou pegar a minha peneira. Tá vendo, gente? Eu vou usar o lado de fora da peneira. Ó, tem o lado de dentro. Vou usar o lado de fora, ok? Vou pegar meu outro chassi e colocar aqui por cima. E agora, ó. Mergulha assim, gente, ó. Em pézinho assim. Vai lá por baixo, lá no fundo. Aí agora você vem subindo. Subiu devagarzinho. O papel ficou aqui, ó. O próximo passo é você deixar escorrer o máximo de água possível. Então você deixa ele aqui ainda um pouquinho. Pronto, pessoal. Já escorreu um pouquinho, tá? E eu vou virar agora o meu papel no pano, que já está forradinho aqui. Daí que eu vou tirar essa parte de cima. Então o que acontece? Eu vou virar aqui. Você vira de vez, ó. Pronto. Pra acelerar essa secagem, gente, eu peguei uma esponjinha. Olha, eu vou tirando o excesso da água. Tá vendo? Vou espremendo assim que vai sugando, né? Essa água devagarzinho. Pronto. Agora vamos ver se o papel vai largar aqui da cestinha. Ó, levantei devagarzinho. E a mágica acontece, gente. O papel está aqui. Dá pra ver aqui, ó. O papel está aqui, gente. Legal. Agora esperar 24 horas, tá? E pra gente poder tirar o papel aqui do tecido. E pronto. Muito bem. Chegou o grande momento agora da gente tirar o papel. Ver se funcionou. Olha, gente, já está soltando, hein? Que legal. Gente, olha, funcionou muito bem. Olha aqui como é fácil. Saindo aqui, ó. Muito bacana. Puxando devagar pra não rasgar. Olha isso, gente. Gente, comprovado. O papel é muito bom pra desenhar, pra pintar. Muito bacana. Faz o seu também. Se você curtiu, já se inscreve no canal, gente. E compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai curtir essa ideia. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.